Se tem uma coisa que eu gosto é o sorriso dos meus fãs. E agora ficou ainda mais fácil ter um sorriso bonito. A Odonto Clinic traz a mais avançada tecnologia em aparelhos dentários do mundo. Everest. Tudo computadorizado, feito sob medida e em menos tempo que os tratamentos convencionais. Sem você gastar mais por isso. Sorriso perfeito é com Everest. Anote aí. É só na Odonto Clinic. Liga agora. 0800 200 9009. Tchau.